Esse vídeo é patrocinado por Top Match, as melhores playmatchs personalizadas do Brasil. E aí, Sam aqui, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bem, galera, o vídeo de hoje vai ser o profile do meu deck de mermeio. Vocês estão vestindo o saco há, tipo, duas meses, mais ou menos, dois meses, duas semanas, mais ou menos, não faço nenhuma ideia em quanto tempo. Mas, enfim, eu vou estar aqui trazendo pra vocês, porque eu tô aposentando o deck, eu vou parar de jogar de mermeio por um tempo, eu consegui um deck novo e melhor. Vou mandar um pequeno spoiler pra vocês aqui, né, pois é, vou jogar metal. Eu tô parando com o mermeio, tô achando o deck, tipo assim, eu já joguei tanto de mermeio, que pra mim o deck tá chato já. O deck é muito divertido, claro, o deck é muito divertido mesmo, mas pra mim, que eu jogo de mermeio desde o início do ano, sabe, tipo... Pois é, tá chato já. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês a lista que eu tô usando. Tem coisas que estão faltando, principalmente no extra deck, que eu não tenho. É uma carta só, mas de main deck, o deck tá completo, tá? Então, vamos lá. A D.Va, D.Va é carta muito boa. Melhor agora que Monarca morreu, então, você pode, em vez de adicionar a Neft Abyss, selecionar a D.Va, com a Dragoons, às vezes. Então, quem não tem mais vida no formato, então, a D.Va se tornou uma carta melhor agora. 3 Neft Abyss, óbvio, carta de alto do deck. Dois Dragoons, a carta que pode ir pra 3. Eu diria que o grande problema do mermeio Atlântico atualmente é o Dragoons, que você queima o Dragoons muito rápido, então... Dragoons, na minha opinião, podia ir 3. Mas, enfim, tem que usar 2, né, carta muito boa. 3 Heavy e 2 Marksman. Eu tiraria o Marksman, isso é uma coisa muito certa, eu tiraria o Marksman. Eu não gosto muito dessa carta, quando ela, tipo, é horrível. Tudo isso aqui, isso aqui é horrível vir na mão, sabe? Mas o Marksman é o pior deles. Mas, às vezes, acontecem situações que lhe ajudam, de você bater, trazendo a Neft Abyss e consertar a sua mão. Mas, eu não gosto de dois deles, eu tiraria um pouco de outra coisa. E a Mone Glacier, óbvio, Mone Glacier. De mermeio, estou usando 2 Megalos. Eu não gosto de até 3 Megalos. 3 Megalos vai ficar na tua mão, ele vai travar muito na tua mão. É por isso que eu estou usando 2 Megalos só. O melhor mermeio, o Teus. O Teus é o mermeio mais idiota que tem. Porque você pode descartar dragões e você faz um combo idiota só com dragões, sabe? Então, ele é o melhor mermeio. Se você quiser montar mermeio, você precisa de 3 Teus. Você não pode jogar com 2, você precisa de 3 Teus. Aturge. Eu não estou usando Pyke, porque Aturge é uma carta melhor que Pyke, em teoria. Porque os teus alvos de nível 3 do Pyke são a Gund e a Lind. A Gund eu estou adicionando com o Teus. Ah, tem um Marksman também, só que tu quer o Marksman no deck, não na mão. O Pyke vai adicionar a Gund ou a Lind? A Gund tu vai adicionar com o Teus. A Lind tu quer no deck para trazer com a Esfera. Então, não tem um alvo muito bom para o Pyke. E Aturge, ela é melhor, porque ela descarta a zona do Grave. Ou seja, você pega a sua diva que você já usou. Ah, sim. A única Gund, eu estou usando uma Gund. Eu gosto muito dessa única Gund. Dos Gund, vai travar de travar. A Lind eu estou usando porque é a defesa do deck. O deck precisa de uma defesa no primeiro. Porque esse deck perde no primeiro. Entendeu uma coisa? Você vai perder no primeiro com esse deck. Então, por isso que eu estou usando uma Lind. A Aqua Spirit. Eu gosto bastante dessa carta porque é o seguinte. O combo de OTK com duas cartas, você fica com um Megalo batendo duas vezes e um Dragunz. O problema não é, aquele Dragunz fica morto no campo durante o seu oponente. Então, eu uso a Aqua Spirit para você descer ela e fazer um Dueler ou outra coisa interessante. É uma carta muito boa. Eu gosto, toda vez que eu vi essa Aqua Spirit, ela foi de bom uso. Então, eu recomendo usar uma Aqua Spirit no deck. Três de Gato Messiel. Qual o Kaiju que é um felino? É o Gato Messiel. Enfim, Três de Gama Siel. Essa carta é muito boa. O formato precisa dessa carta tirar coisas de OTK, Apex, Crystal Wing, Dueler, Tessica e Notification by Phase, Infinity. Aqui eu trago o Split Dragon também, que é muito importante você tirar ele. Então, eu gosto muito dessa carta, cara. Você tem que usar três e a água também ajuda o seu descarte, é muito bom. Tuas Maxis, meu óbvio. Maxi não trava tanto esse deck como trava no Metal Foam, na minha opinião. Eu gosto pra caralho dessa carta. Porque indo em primeiro... Tipo assim, indo em primeiro é uma merda, mas indo em segundo, porque você sempre quer ir em segundo no deck. Então, o Maxi ajuda bastante. A High Gap, porque você quer ir em segundo, né? Muito bom no formato. A Soul Charge. Cara, a Soul Charge aqui é uma carta ok. Ela é boa, às vezes, e ela é ruim, às vezes, tá? Ela é boa pra ir em primeiro. Certo? Você quer ver ela em primeiro, porque, tipo, tu faz campo idiota com ela. Eu gosto muito de Soul Charge por causa disso. Mas, às vezes, em segundo é uma meio merda, tá ligado? Ela é bem ok, mas eu continuaria usando ela. Ela é muito boa. Em alguns casos. Um por um, óbvio. Eu vou trazer né, pra isso. Eu tô usando só a Mizushi. Você não quer usar mais outra escala, você quer usar apenas a Mizushi. O formato tá muito Spell Trap Basage, então... Quer dizer, Spell Basage, então eu tô usando a Mizushi. Eu gosto muito da Mizushi. Obstart Consistência. Eu tô usando duas Morehs of Glace, ou também conhecido como mais duas Obstarts. Essa carta é idiota. Essa carta é a carta mais idiota do deck. Essa carta é, é tipo, Shablau, tá ligado? Porque tu, tu abre com... Com isso aqui na mão, tá ligado? Tu abre com isso aqui na mão, tu chora. Mas eu tenho isso aqui, voltar pro deck, cara. Tu compra três cartas, tu vai Nuts, tá ligado? Essa carta é muito idiota. Tem que usar duas. Três vai te travar. Tô usando três Tintuistas. Eu poderia cortar pra dois Tintuistas, mas eu gosto de três, porque a bad match do formato é o Metal pra esse deck. Porque o Metal tem muito Strike, então você tirar as coisas do cara e dar Tintuista é muito importante. Eu gosto muito dessa carta. Três Twins, óbvio pra... Twins não, ó. Shard Fuson, óbvio pra trazer em ordem, fazer coisas. E a Esfera, a Esfera. Você tem que usar a Esfera. Tipo, se você usa Lindy, você tem que usar a Esfera. É a defesa do seu deck, tá? É o que vai fazer você viver no segundo turno. É a Esfera. Eu gosto bastante dela. Além de ser outro alvo pro Megalo, porque tem a Mizushi e a Esfera pra você adicionar. Porque às vezes você resolve os dois Megalo da mão. E você prende outro alvo, então é muito importante você ter os dois. Tá? Vamos pro Extra. Como eu falei, o Extra tá faltando uma carta, que eu vou mostrar pra vocês quando chegar lá. A Dosa Taksunoko pro Combo. A Chambara. Eu gosto do Chambara, porque o Combo básico de D.Va, tipo, normal D.Va, é suposto pra tu descer um Syncron, seja o Extra Taksunoko ou outro. Tipo, você desce um Syncron e um Mundo em Glace. O que é o Mundo em Glace? E o Mundo em Glace, sabe? E o melhor Syncron pra dano é o Chambara. Porque isso dá 46 mais 28. Dá 700 do quebrado, eu acho. É, dá 700 do quebrado, ou seja, muito dano. E, tipo, é muito dano só com uma carta só, que tu pode dar usando o Mundo em Glace e o Chambara. Por isso que eu gosto de usar o Chambara. Certo? Eu tô usando de Lore, porque eu não tenho o Coral Dragon. É a carta que eu não tenho, que é o Coral Dragon. Eu preciso do Coral Dragon, só que eu não tenho. E eu também não vou atrás dele agora, porque eu tô montando outro deck. É o de Lore, tipo, merda, você nunca faz ele. Porque eu não tenho o Coral Dragon, mas enfim. Esse aqui é um Coral Dragon, imagina um Coral Dragon aqui. Aí vem o Gongni. Eu gosto do Gongni. Eu gosto, eu gosto muito dele. Tipo, eu tenho aqui o Omega, só que eu prefiro fazer o Gongni. Tipo, eu prefiro usar o Gongni, porque ele é mais útil, faz rank 7. Ele destrói carta no campo. Às vezes eu faço ele, é uma carta decente, eu gosto bastante dele. A Tricholinha, óbvio. Pô, pela Tricholinha. E o Leonardo. O Leonardo, eu nunca faço ele, mas ele tá aqui, porque às vezes é bom. Aí vem os Axids. O Shark, ele é idiota. A Arca. O Castel e o do Willer. E tem gente que não usa o Castel, eu gosto da Castel. Tem gente que não usa o Centi1, eu gosto da Centi1, porque... Se você tira dois materiais, você paticiona dois. Então, tipo, muito bom. Principalmente contra o Bullise, porque você pega o Bullise do cara e a TVV do Greg, isso é muito bom. Eu gosto bastante do do Centi1. De rank 7, eu tô usando o Flame, o Big Eye e o Gaius. Um de cada. Eu gosto desse aqui, eu gosto desse aqui, eu gosto desse aqui. Eu gosto de todos eles. Eu faço muito Big Eye. Eu faço médio Gaius. Eu faço bem pouquinho Red Eye, porque normalmente eu já mato o cara. E é muito difícil ele ficar com menos de 1500 de vida, então... Mais ou menos, eu tô usando, muito bom. O Norden. E o outro óbvio pro Norden, o Carbonara Warrior. Tipo... Eu gosto dos dois. Eu gosto bastante dos dois. O Carbonara é, tipo... Eu tô usando três Stantifusions, e às vezes você vai usar Stantifusions pro Norden e vai ter dois Stantifusions mortos no deck. Então, por isso que eu tô usando o Carbonara, ele ajuda demais. O Side, tipo... É bem genérico mesmo, o meu Side não tem muita coisa aqui. Aqui é o Side do Metal. Enfim, eu tô usando aqui a Ripper, Quarantine, tipo isso aqui no deck, Vladimir, Decree, besteira. Certo? Eu gosto muito desse deck. Eu gosto muito desse deck mesmo, 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 mesmo. Mas infelizmente ele tá um pouquinho chato pra mim. Eu não tô gostando mais dele. Tipo... Tá cansativo, sabe? Tipo, as jogadas que eu faço com ele, tipo... Às vezes ele zica também. Mas é um deck muito bom. Eu recomendo você investir. É um deck bem safe pra investimento, porque... É muito difícil esse deck pegar a lista, sabe? O deck não faz nada. Ele sempre será um Tier 2 eterno. Só porque é um deck forte, mas sempre será Tier 2. Tier 2, Tier 1.5 até. Eu gosto bastante desse deck, cara. É muito divertido. Se você quiser investir nele, invista. É um deck difícil pegar a lista e sempre continuar forte, sabe? Bem, galera, eu queria agradecer. A todos os cachorros do vídeo agora, se possível, dá aquele like uma rota aí, porque ajuda em mais divulgação do vídeo e do canal. Eu também queria dar um agradecimento para o Poderoso Top Match por ter disponibilizado o Poderoso Play Match aqui que vocês estão vendo. É um material de muito... Cara, esse material é de muita qualidade, brother. Esse material do Play Match deles. É igualzinho o Play Match da Konami. Ficou muito bonita a Play Match que eles fizeram pra mim. E também mandar um abraço pro Gilberto que a gente se conheceu no Nacional desse ano e ele tava jogando de mermeio. Ele vai se lembrar disso, se ele estiver vendo esse vídeo. Ele vai se lembrar que a gente se conheceu. Eu ia pro Nacional de Mermeio, só que eu acabei desistindo e fui pro... Foi de Monarca de Extra. E eu perdi pra mermeio no final. Foi meio irônico isso. Mas enfim, galera, dê uma olhada no site, na página do Facebook, tá toda na descrição. Preço muito bom e qualidade incrível, cara. Qualidade incrível. Então, pessoal, valeu, falou e até mais.